Agora tem informação, gente chegando, a polícia acaba de prender um homem suspeito de espancar uma criança de 7 anos. André Laje tem todos os detalhes direto da delegacia. André, é com você. É isso mesmo, Moblio. Nós estamos aqui na 35ª delegacia de polícia, que fica em Sobradinho 2. Esse homem foi trazido agora há pouco pra cá. Um homem de 36 anos, um ex-detento. Ele estava preso aí, cumpria pena por homicídio e tentativa de homicídio. Ontem ele foi solto, foi até a casa de familiares e espancou essa criança de 7 anos, que é primo dele. Espancou também, bateu ali no pai dessa criança. A alegação dele para os policiais é de que ele teria batido nessa criança porque, durante os 12 anos que ele ficou preso, ninguém da família foi visitá-lo lá no presídio. Então ele espancou bastante essa criança, que inclusive foi levado em estado grave para o HRS, o hospital regional aqui de Sobradinho, com suspeita de traumatismo crâniano. A gente tem uma entrevista com o sargento que participou dessa ocorrência, que foi até a casa onde fez essa prisão e também que acionou os bombeiros para cuidar aí dessa criança no momento que chegou lá. Vamos ver o que ele diz. Ele não conseguiu alegar coisas que seriam normais. Ele disse que é a única coisa que discutiu com o pai da criança e se vingou na criança. Bastante machucado, levou bastante chutes e porrada na cabeça. A família não teria ido visitar ele, é um dos motivos, né, que ele ficou 12 anos preso aí e ninguém foi visitar ele. Na volta foi tomar satisfação com ele, que é tio, né, do autor e acabaram discutindo. Ele foi para a casa da criança e se vingou na criança. É isso, André Laje. Parabéns pela apuração aí. Só para reforçar então, essa criança não foi esfaqueada. Essa foi a primeira informação repassada pela polícia militar, mas agora sim o homem preso. Os policiais descobriram que essa criança foi espancada e segue internada no HRS, como ele diz, no hospital regional de Sobradinho. Obrigado pelas informações e daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais aqui no JTL.